Olá gente, bom dia, tudo bom? Essa aqui era a 4 imóveis antiga, só esse pedaço aqui, agora a gente deu um upgrade aqui, a gente alugou toda a esquina aqui, estamos terminando a reforma e você cliente, amigo, é nosso convidado a nos visitar, a partir de sábado já tá tudo pronto aqui, tudo bom? Bom dia, vou mostrar por dentro aqui como é que tá. Vamos olhar aí gente, aqui, toda essa parte aqui era a 4 imóveis capão da canoa, e agora nós temos mais essa outra sala aqui também, agora é Deus por isso, muito obrigado a vocês também que ajudaram comprando imóvel, colocando imóvel à venda, e também assistindo os vídeos do canal aí, muito obrigado mesmo, Deus abençoe vocês. Obrigado.